Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos lembrar aqui que a família cristã não tem uma redoma que a proteja dos perigos, das ideologias, de uma realidade perversa que muitas vezes entra dentro das nossas casas, influencia o nosso coração e desvia os verdadeiros valores dos quais nós acreditamos. Por isso, a família tem que se fortalecer para que possa não só evitar que influências negativas entrem dentro de casa, mas também fornecer a força e a vitalidade para transformar o mundo para o bem, o bem desejado por Deus. A família é a força propulsora dos valores eternos que são vivenciados no seio familiar. E por isso ela tem que estar atenta, sintonizada, para saber discernir entre o bem e o mal. É na família que nós formamos a consciência reta. Por isso, para combater todos os perigos que estão aí rondando as famílias, é necessário cuidar da família e investir profundamente nos valores morais. Que cada família seja um sinal, uma luz, sal da terra, luz do mundo, seja um farol a iluminar o mundo com os verdadeiros valores e nutrir as pessoas com o verdadeiro amor que vem de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti